Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e sim, galera, estamos de volta aqui em Master League de PS2, né, faz quanto tempo, né, tanto, tanto tempo, eu queria trazer pra vocês aqui, mas, o que eu vou fazer, galera, eu vou trazer Master League assim, mas eu vou trazer só os clássicos e os confrontos da Champions League, né, pra vocês, no caso, eu vou trazer hoje esses dois jogos aqui, né, contra o Porto e contra o AZ, porque, hoje, é o que tem pra hoje, tá ligado, senão, hoje eu fico pulando os jogos, eu não gosto de pular os jogos, as partidas aqui, ó, que eu joguei, foi tudo em off, não foi em, ou não pulei, né, no caso, eu joguei tudo em off, então, no caso, eu vou jogar tudo em off, e vou jogar só a Champions League e os jogos contra o Bayern e tal, né, pra ela não ficar muito chato assim, já que eu não trago tanta Master League, né, eu vou trazer só jogos importantes pra vocês, Então, vamos lá, então, jogar contra o Napoli fora de casa, pelas oitavas de final da Champions League, né, e let's go, mano, saudade de trazer pra vocês aqui, Master League é bem da hora, né, então, vamos lá, escalar o time aqui, botar o Pasquale, Nossa, as duas, as águas tão ruins, então, Hal, aqui, o, o Propos, o D-Grand, e o Young Death, o Hunter lá, tão aí, né, aí sim, mano, na volta da Gameplay, os dois aí, também, tão, de volta, né, a dupla de ataque, e o Young Death, mano, aí sim, Bem-vindo, estão de novo com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá Pedro, estou muito contente por poder estar aqui para ver este grande jogo. Finalmente arranca a fase a iluminar, Luís. E são muitos os bons jogadores do Napoli, é maneiro, né, né, só não entendi porque eles nem jogaram com o infame de casa. Sendo que se eles jogaram com o infame de casa, eu jogo de branco, né, eu amo o louco. Um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. Calaio, Ramsite, Calerron, Zunikan, Armeiro. Até lá, é isso aí, mano. Só vamos, Junta, lá, só vamos. O Ramsite e o Calaio. Vamos lá, então. Vamos matar a saudade aqui da Master League, né. Espera que a gente ganhe também. Só vamos, vamos lá. Bateu pro gol, Runtelar. Nocdete. Ah, que isso, velho. Vocês viram, mano. Quase rebote. Aí, ele chegando. Boa, Riddler Brande. Isso aí, mano. Calerron. Fixa não, velho. Boa, Pratopoulos. Tiro o Gargano. Boa. Grande. Só vai, regatinho. Só vai. Boa. Ó, esse cara é a velocidade. Ó, ninguém me ganha não, rapaz. Sai. Que isso? Que horrível, mano. Mas o cara nem atrapalhou, hein. Caraca. Boa. Ah, velho. Tinha que estar naquele canto ali, senão... É da merda, mano. Eita. Difícil, hein, cara. Estava jogando bem, até. Nogdete. Entrave, velho. Poxa, não acredito, mano. Tá difícil fazer gol, hein, mano. Tá difícil, saco. Nogdete. Olha só, cara. Isolando de cabeça, velho. Caraca. Ah, hahaha. Seu drible, mano. Seu drible, hein. Boa, goleiro. Isso, mano. Grande, grande defesa. Olha só. Amstit, hein. Caraca, olha. Boa. Não. Isso, velho. Grande goleiro. Mas, goleiro, tacatando pra isso. Tacatando demais, velho. Ai, que isso? Eu acho que eu tô arriscando muito de longe, velho. Isso é louco, hein. Tá bom. Bom primeiro tempo. Ah, que atravessou. Home City acertou, velho. Tô arriscando muito. Lá de fora. Eu vou arriscar também, velho. Vamos lá. Matuidi. Ah, mentira. Caraca, velho. Grande jogada, hein. Olha só. Quase, velho. Boa, Shida. Arrumpa lá. Boa. Grande jogada do Shida, hein. E Charmeiro no chão, mano. Boa. Tá lá. 1 a 0. Choco 0-4 em cima do Napoli. Fora de casa. Grande. Olha só. Charmeiro no chão, velho. Boa. Boa. Ah, Bacundi. Ela bateu. Grande gol. 1 a 0. Stader. Caraca. Boa, boa, boa. Zero. Tive a próxima velha defesa, mesmo. Que isso? Pega a Ryuda. Boa. Grande gol deira. Caraca. Ia fazer uma substituição aqui, mas não vai precisar, não. Olha só. Boa. Vai. Fala fazendo o estádio. Grande. Uh. Vai virar show do Shalk, hein. Toma lá. 2 a 0, mano. Grande jogo, hein. Grande jogada do John Depp também. E tá lá. Olha só. Caraca. Boa. No ângulo, velho. Olha lá. 2 a 0. Em cima do Napoli. E ela bateu. Nossa, que isso, mano. Eu tô muito feio. Boa. Grande jogada, hein. Vai fazer. Ah, perdeu pro goleiro, mano. Que isso, Jogdad. Que isso, hein. Opa. Apoio de... Uh. Entestado com um contrapé do goleiro. Tá bom. Boa. Só fazer, garoto. Só fazer, garoto. Não. Saia o guarda-redes e apanhe a bola. Ah, tem bastante descobrimento, mas... Caraca, acabou perdido junto lá. Nossa, dei mole Está bom, 2x0, ótimo resultado Beleza, cara Real Madrid ganhou de 4x0 do Chelsea, fora de casa Barcelona, nossa Nossa Se não tivesse sorteia da Real Madrid e Barcelona, logo de Acho que quarto Aí Barcelona ganhou de 3x0 do Monaco, fora de casa PSG ganhou de 3x1 do Milan O Manchester United ganhou de 3x1 do Lille Nós ganhamos ali 2x0 do Napoli, né O Juventus ganhou de 2x1 do Everton O Manchester City ganhou de 2x0 do AZ Geral fora de casa, menos o O Lyon, né, que ganhou de 2x1 Do Roma em casa Vara a treta, hein, velho Vara a treta na squad final Beleza, vamos lá então Joveu contra o Porto, cara Eles estão em terceiro na Sabela, né É isso mesmo Mas estão com 49 pontos, velho Estamos com 20 pontos de distância deles Então é muita coisa, tá ligado E o Bayern tá logo ali com 60, né Deixa eu ver quantos jogos o Bayern perdeu, ganhou O Bayern perdeu 3 jogos A gente não perdeu nenhum, né, cara A gente tá invicto ainda Nessa liga, ele é divisa Vamos lá então, jogo contra o Porto Ah, eu até escalaria o time reserva aqui, cara Mas não vai dar não Até o time reserva tá ruim, cara Com condição física ruim, então não vai dar não, velho Vamos lá então, o time vai ser escalado assim mesmo A geral meio cansadinho ali, né, mas vamos lá Tem caô não Olha só Estádio do Dragão A casa do Porto, né E um estádio Pense o estádio que fizeram a Arena Corinthians por cima, né No país de 2016 Sejam bem-vindos Os comentadores de serviço para hoje são Pedro Souza e Luís Freitas Lobo Olá Luís Olá Pedro, é fantástico estar aqui hoje Está um grande ambiente para um grande jogo Um confronto entre gigantes É frequente que jogos entre equipas tão grandes resultem em desilusões Mas há hoje grande entusiasmo e emoção Como vês o desenrolar desta encontro, Luís? E eu aposto aqui no grande jogo, Pedro Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade Começa o jogo e apoio é coisa que não falta às duas equipas Há uma enorme expectativa Beleza, vamos lá então Grande jogo contra o Porto Oh, já roubei Olha, quase Vamos lá então Vai ser o grande jogo Expectativa de um jogo como se fosse um clássico, tá ligado Então vamos lá Um telado aqui mesmo Estilo rumo australato Que isso, mano Já falei Estilo rumo australato, hein Roubada de bola Saiu correndo E tá lá, mano Tem que morar na cara da torceira do Porto aí Grande gol, velho Olha a curva que a bola fez Mano, sério Achei que o Guilheri ia pegar Olha só Ah, é essa curva, né Olha só A curva Tipo, não é que o Guilheri vai se mexer, ó Ó A bola vai um pouquinho pra direita Caraca, é isso, hein Grande gol do Rondelar Um A zero Que isso, mano Nossa, deixa eu... A zaga deixa eu passar Pega Boa Ah, velho Olha isso Não Vai, honesto, ó Boa Grande jogada do Regatinho Tá lá, mano 2 a 0 Segundo gol do Rondelar Isso aí, velho Vamos continuar Só o começo, mano Boa Gol do artigo do campeonato Tá sem a banda, meu cara Ó, tu idi Olha só Tira, tira, tira Boa Saga tá monstro, hein Boa Achou o Jong-Dash livre, mano Não de passe do Rondelar Pega, pega, Rondelar, pega, pega Ah, deixa eu no bichão ainda Nossa Boa, é isso aí, mano Jackson Martinez jogou pra cima, mano É Clemen, só bater, filho Toma, no ângulo, mano Grande passe, Matuidinha, hein 3 gols de vantagem O esticou mesmo, mano Caraca Já faz tempo que o Clemen não faz gol, hein Tá lá, mano Bem estilo dele, tá lá No ângulo, mano 3 a 0 Fora de casa quanto forte, hein O time tal não tá brabo, mano Boa Nogdete Nossa Essa queimou a perna do goleiro, hein, velho Caraca Não, velho Olha, eu cheguei a fazer Varela Boa Ah, velho Toma Nossa Pancada, hein Poxa, valeu, valeu Arrumpa-laço, mais tu Grande passe Bateu pro gol Golaço Ah, mano Hattrick E o passe no estado, hein Que não me sabia pra quem era Olha só Acabou que soube por um telá mesmo Caraca Certinha no canto Toma Grande gol 4 a 0 Fora de casa quanto porto Toma, mano Grande gol, hein Viu de Nogdete agora, hein Vamos ver se vai Nossa Nogdete não tem muita precisão de chute, né, velho Técnica, quer dizer Ele tem mais Potência e precisão Mas tá lá Vitória que importa 4 a 0 Fora de casa quanto porto Grande jogo, hein Nossa, o Bayern empatou ainda, velho Que Bom, mano Que bom, sério O Itess tá passando rodo Em geral Inclusive em mim, né Ele não me ganhou Mas Empatou comigo Me deixou meio bravo Foi 3 a 3 o jogo Eu tava jogando em off, né Fiz que meio bravinho assim, né, velho Agora empatou com 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 o Bayern Agora me aliviou um pouco Beleza, virar jogo Agora contra o Alckmar A Z, né Vamos lá, então Estamos com 11 pontos de diferença Agora do Bayern 23 de do Porto, né, cara Nossa, muita coisa Tenho certeza que a gente vai ser campeão Nessa temporada já Bora pensar na Champions League, velho E na Copa da Holanda, beleza Vamos lá jogar esse último jogo Aqui do vídeo Cara, tá geral cansado Mas não tem reserva, tá ligado, ó É geral ruim, mano Agora vamos jogar em casa, mano Nossa, tá de genérico aí Mano, que deu um bom resultado, hein, cara A gente não jogou em casa Nesse vídeo ainda, né Só jogamos fora de casa Tanto contra o Chelsea Tanto contra o Chelsea, não Ah Tanto contra o Napoli Como o Porto, né Jogamos fora de casa Não Boa O que é lá Uh Boa, boa, boa Joguete Bateu mais escado, velho Está bom Descantei agora No estádio É isso Quase Boa, boa no estádio Dois homens na área Fux Olha, quase desviou Matuídi de direita Ah, mano Boa, desviou no cara Nunca que o Matuídi vai fazer esse gol de direita Maldito que ele faz Mas está lá O que importa é a bola entrar pro gol, mano 1 a 0 Matuídi de direita Trabalha para fora, hein Vai Deixa eu ver Acho que bate na trave, né Ó, bate na trave Se pá É entrava também, né Se batesse na trave Mas está lá 1 a 0 Bota no Matuidi Boa Ah velho Vai Ah errou ainda velho Não acredito regatinho Só fazer garoto Caraca Regatinho Nossa tá cansado mesmo o regatinho Pode estar em cima do goleiro direto Boa Driblou Tá lá mano Grande jogada Finalmente o Joguete marcando O seu primeiro hoje Tava na hora já Tá lá mano 2 a 0 Porque 1 a 0 não é resultado Agora sim 2 a 0 já Achei que tava impedido esse gol Achei que tá lá Dá uma olhada aqui Deixa eu ver Hora do passe É o cara lá em cima Tá dando condição Boa Isso aí Ah velho Falta não Olha só Boa Isso aí Regatinho Nossa Tá muito cansado o regatinho Sério Regatinho Boa Era pra ser gol contra Né velho Tô com uma trave Nas costas do goleiro Mas tá lá Grande gol do regatinho 3 a 0 Olha só Passou muito rápido Veio Ó Tá lá Grande gol 3 a 0 83 minutos Acabar o jogo já já Agora Goretzka Olha só Veio Passou Rezando Mano Rezando Olha só Caraca Hein Ah no estádio Tá bom Tá bom Campeões Campeões Acho que sim Eu acho que sim Muitas vezes não é fácil Ser o favorito para o jogo O adversário supera-se Mas neste caso A equipa esteve sempre concentrada E rendeu sem problemas Termina assim a nossa transmissão Indireto do jogo desta noite E só me resta agradecer ao nosso comentador Luiz Freitas Lobo Não Ainda não Ainda não Calma Estamos quase lá Vai de Munique empatou Que isso Em vai Na boa galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam O seu like E seu favorito Isso ajuda bastante E o Hunter lá É líder em assistência Acho que é artilheiro Também Deixa eu ver Deixa eu ver O relatório do olheiro Deixa eu ver quem é Marca o voz Olha Tem uns 50% De Posso de fechar Negócio com o voz Ele está evoluindo Acho que vai valer a pena Comprar ele Mas vamos ver Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like E seu favorito Isso ajuda bastante Beleza Não se esqueça também De conferir os canais parceiros Estão na descrição Não esqueça de se inscrever No meu canal também Se você não é inscrito Então é isso É nóis Até a próxima Mais vídeo aí No canal Ok Então é isso Fui Tchau 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 Tchau